Ah, nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Vocês viram a capa. Meteram essa, papai? A gente vai falar sobre o pronunciamento da cúpula do clube e do futebol do Remo. Glaube, o vice-presidente que não faz o fogo amigo. Tonião, presidente do Remo. E o executivo do teu coração. Papelim, falaram hoje em pronunciamento no Baenau. Já vou te dizendo, tem muita coisa pra gente falar. Vamos tentar ser coerente, mas tem... Tem. Ah? Tem. E tu ficaste curioso. Tu queres saber o que a gente vai falar? Ah, eu te chamo, eu te peço. Vem com nós. Papi. Salve, Nação Queirozense. Mais um conteúdo de garbo, elegância, aqui no Nosqueiroz. Antes da gente falar desse pronunciamento, só peço logo, deixa teu like, te inscreve no canal, te torna membro desse canal de garbo e elegância. Você também vai aqui, ó. Aqui, na Bet Nacional. E profetiza com responsabilidade. Domingo tem remo e águia. Tens que ir desarmado. Vai desarmado, profetiza e pega pelo menos a Pontex. Com responsabilidade. Link tá na descrição. Bet Nacional. Código. É nóis. Vamos lá. Eu quero logo deixar claro que esse é o segundo vídeo que eu faço. Tá? Por quê? Porque eu queria tentar passar pelos pontos da maneira mais racional, crítica possível. Vamos lá. Eu vou começar por conceito do fato em si, do pronunciamento. Você quer se pronunciar. Você não quer um embate com a imprensa, com todos, né? É um direito que te assiste. Porra, é... Eu posso ter a minha opinião, tu vai ter a tua, mas é um direito que o clube... Tem. Da feita que tu faz o pronunciamento, Mano, você pode gravar, regravar, gravar, regravar E você tem que brifar as pessoas que lá estão Pra não sair Eu ia usar show de horrores, mas vai ficar pesado Pra não sair Do jeito que saiu E não foi bom O Tonhão e o Papelim jogaram pra torcida Visivelmente Porque eles queriam se blindar De uma tomada de decisão impopular Quem sabe que foi impopular? Eles têm noção disso Por isso o pronunciamento Mas se foi impopular Mas vocês têm convicção Que a decisão é a correta Mano, é isso É isso Ponto Isso é outra parada Mas o jeito que a coisa foi tratada Foi muito ruim Parecia o time jogando E aí a gente vai em alguns pontos Primeiro eu queria até citar Eu queria até citar Um amigo Murilo já tem RemoCast33 Fez o tweet maravilhoso Não entende a Série C Não entende não sei o que Não entende jogar no... O Remo é o time que não entende Nada Não tem Murilo, beijo pra ti, cara É... E é isso De novo essa história De novo essa história De que não... O time tem Alguns jogadores E aí eu vou entrar num ponto Muito importante O Papelim O Catalá e o Toninho Falaram pra mim No Enoscaste Pra mim Que o perfil do jogador Que viria para o Remo Passaria por essa avaliação Do perfil mental Do perfil psicológico Jogadores que tivessem força mental Força psicológica Que não tremeriam E outra coisa Não tem nenhum problema técnico Tático Físico É só isso Ou seja Resolveu isso O time voa Tu tens na minha humilde opinião Duas soluções pra este caso Uma enfrenta Vai Joga no baile não Com pressão Com pressão E traz A pressão pro teu lado A teu favor Traz a torcida pro teu lado Ou Foge E joga No mangueirão Eu não vejo outra situação Acho que o problema do Remo É maior Do que isso Até porque Já passaram pelo Remo Todos os tipos E padronagem de profissional Do executivo Aos atletas E sempre é a mesma Ladainha A mesma Que é comprada Por muitos Gente Daqui a pouco Vão dizer Que o Cristiano Ronaldo Não pode jogar aqui Porque Barça e Real Madrid Não é repá Repá é diferente É Mas não pra isso Não pra isso Tá Outra coisa E aí é um incômodo meu Que vocês sabem Que eu tenho Tá Mas o Papelinho Um cara maravilhoso Que teve no canal Fino trato Sabe Conhecedor de futebol Porra Mas chega de falar Do Fortaleza O Papelinho Não é mais Executivo do Fortaleza O Papelinho É o executivo Do clube do Remo Contratado E pago Pelo Remo Para resolver As situações Do Remo E essa situação Dirá muito Diz muito De Papelinho Sim Sérgio Papelinho Será Não é testado Que um cara Desse tamanho Mas assim É o momento Do grande executivo Chegar e resolver Você quer ter O Fortaleza Como Referência Porra Bacana Mas em qualquer coisa Tu usares o Fortaleza Tu não tá mais lá Não tá mais Não tá mais E aí Mais uma coisa O Voivoda Eu falei isso em live A Desculpa A manutenção do Voivoda Não tem nada a ver Com essa do catalã Por motivos simples O Voivoda Tinha Ido muito bem Caiu Por N motivos Se sabe Que é Contusão Várias competições Tanto que quando ele Sai das outras competições Ele faz talvez O segundo melhor Turno Do Do Brasileirão E outra Até encontrarem o Voivoda O que se errou Meu querido O que se errou Foi uma festa Foi e voltou Saiu gente Volta gente Um monte de treinador Passou até encontrar O Voivoda Ponto Segue Não dá pra você Começar falando Não a gente Tem confiança É Mas em algum momento Que a gente achar que não Aí Aí É Tá bom Tu não acha que não é pra mudar Você perdeu Uma oportunidade Quando eu digo você O remo O pronunciamento O papelinho O tonhão O globo Todo mundo Você perdeu A grande chance De explicar Da tua versão Elaborada Da tua decisão Do porquê Da tua decisão Esse negócio De jogar Olha Eu sou muito crítico A algumas posturas De torcidas Mas mano Nesta hora Tu pedir pro torcedor Ir de boa Na lagoa Pro baenão Ou a ingenuidade É difícil É difícil Espero que quem vá Vá pra apoiar Porque O torcedor Torce pro clube Isso eu vou concordar O torcedor Torce pro clube Não é contra Ou a favor do tonhão Contra ou a favor Do papelinho Contra Ou a favor do catalá Né Isso eu tô contigo Mas assim Você teve Um pronunciamento Que poderia ter te dado Toda A condição Pra te explicar Aí A tua torcida Aprova ou desaprova E você bate Nas coisas Ou seja O que me fez entender É Mantivemos Porque era isso E é isso Entraram no papo De profissionalismo Que até pode ser Visto Uma decisão profissional Ainda avaliamos Então Nenhum momento Você disse assim Estamos avaliando E diariamente Apesar de não estar Funcionando no campo A gente vê que o trabalho É bem feito Uma hora vai acontecer Já cobramos Né Não é só Cobramos os jogadores É vergonhoso Não Cobramos Porque essa competição É fundamental Tecnicamente Financeiramente Não é Tem que vir Tem que ajudar Porque o jogador Sabe Aí vem o Marco Antônio E fala Não Tem jogadores Que Não entenderam O que é vestir O que é vestir A camisa do Reino Qual é o tipo De jogador Ponto E aí Tu também Tem que conversar Tonhão Papeli Com o Catalá Repito Que pra mim É um bom profissional Bons profissionais Fazem trabalho Ruins Acontece na nossa vida Tu que tá me vendo É Porque ele anda Explanando os atletas Também Mas enfim Eu não achei boa Eu não achei bom O pronunciamento Independente de ser Pronunciamento Ou ser coletiva O pronunciamento Não foi legal Não explicou Muita coisa Pelo contrário Causou mais raiva Sabe Causou mais dúvidas Causou Tipo Eu vou repetir E terminar Quis jogar pra torcida Tanto quis jogar pra torcida Que quem mais falou Foi o papelinho Por que o papelinho Que pro torcedor azulino O papelinho é O cara que tem A aura Da solução Então O escudo Vai e fala Mas não foi legal Jogou igual o time Mal Essa É a minha opinião Qual é a tua Papi Deixa aqui embaixo É nóis Tchau Tchau